Estou passando aqui para te apresentar a pós-graduação em avaliação de impactos ambientais. Você já observou como a sociedade está antenada para esse sistema? O nosso projeto acadêmico foi desenvolvido para que você consiga aplicar os seus conhecimentos com foco na avaliação desses impactos ambientais. Além disso, você viverá também momentos de encontro com especialistas e poderá desenvolver todas as suas habilidades técnicas e socioemocionais tão importantes para esse mercado de trabalho. Assim, a nossa pós-graduação foi feita por meio de nanodegrees, curadas e produzidas pelos principais especialistas dessa área de mercado de trabalho. Então, fica aqui o meu convite. Vem conhecer um pouco mais sobre a pós-graduação em avaliação dos impactos ambientais.